Música 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 E? Não Música Música Vamos fazer uma vaiima rápida Música 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 Pô vai ser longa no vídeo aqui rapaziada E aí? Charles T Ó vem aqui ver Ih cara minha lanterna bugou mano Olha ali Tinha gente aqui mano Música Música Mano minha lanterna bugou velho Quebrou? Mas quebrou Vazio Charles? E aí? Música 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 Vem que vem rapaziada Música Mas não tinha isso que acreditar Vão O que é isso? Oi Tem alguém aí? Responda, eu tô armado. É melhor responder e... Responde. 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 Calma aí, calma aí. Olharam o banheiro? Fica aí. Tem uma charraça de gente queimada, hein? Fez cocô lá embaixo. Olhou aqui, Charles? Eu vou repetir. Não olhei no fundo lá, mano. Tem alguém aí? Responde. Tô armado. É, se tivesse aqui já foi, mano. Não é tão grande. Eu vou precisar da tua lanterna, Charles. A minha não tá boa, não. Como é que tá tua? Eu vou cá do Charlie. Olha, eu vou com a lanterna do Charles. Então, é... Fica atento à minha voz. Se eu gritar, rapaziada. Fechou? Mano, só assim é o rosto. Ai, caramba. Que foi isso? Meu Deus, turma. Vocês viram isso? Será que eu volto? Será que eu volto, cara? Olha, caramba. Olha aquela porta, galera. Olha lá, galera. Tá se mexendo. Acho que eu vou voltar, cara. O que que é isso? Galera, o que que é isso? Meu Deus, cara. O que que é isso? O que que é isso, galera? Meu Deus. Olha. Cara, eu não vou não, turma. Se eu for lá, os caras vão falar que eu sou cagão, mano. Olha. Ai. 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 Eu vou evasar, mano. Tiazada. Rapaziada. Mano, seu. Nunca que eu volto lá, mano. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Passou uns 30 minutos. Aconteceu comigo lá e ninguém tá tendo coragem de voltar lá, mano. Vamos embora. Vamos embora. Ou você quer continuar gravando? Não. Eu quero gravar aqui. Ó. Só gostou do teu outro. Ó. Só sem olhar. Você vai continuar aqui? Vai. Depois você consegue correr. Será que você fez? Viu? Você tá duvidando de mim do que eu vi lá, né? Vai lá ver você, então. Vai lá. Vai lá. Galera, o Wesley tá duvidando do que eu vi, galera. Só eu sei o que eu vi. Ele tá indo lá, ó. Ele viu. Beleza. Ele é louco, mano. Vixão. Eu tô falando que é verdade, mano. Você tá achando que eu tô brincando? A porta mexeu, mano. Vixe, cara. A porta mexeu. Turma, aquela porta mexeu, galera. Eu vi que mexeu. Eu vi que mexeu. Eu vi que mexeu. Não. Não. Eu vi que mexe. Não. Eu vi que mexeu. Tudo bem? Vamos fazer umas portas primeiro. Fazer as horas, rapaziada. Tem alguém aí? Eu tô com medo sozinho, rapaziada. Tô com medo agora. Sozinho embaçado pra ter um ano aqui. Tem alguém aí? Tem alguém aí? Tô armado? Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Não tem nada. Charles? Charles? Você tá vendo ele? Dá uma sondada ali. Galera, já faz uns 20 minutos que eu... Vou ver que vai perder. Ih. Põe a câmera na cabeça aqui. O que deu homem? Tá parado. Quem? Tá parado? Parece. Eita porra. Você fez a ronda lá, Wesley. Eita. Oxê. Oxê, mano. Oxê, mano. Mano. Oxê. Oxê. Oxê, cara. Oxê. Wesley. Oxê. O que ele tá fazendo, men? O louco, viado. Wesley. Ô, mano. Oxê. 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 Ô. Olá, mano. Ixi. Oxê. O que ele tá fazendo, esse louco? Ô, louco. Ué. Eu acho que ele tá brincando com nós. Ô, Wesley. Ô, mano. Oxê. O que foi isso, cara? Oxê. Cadê esse pé, mano? Ô, louco, viado. Oxê. Cadê esse cara? O que? O que deu? Olha lá. Ô, mano. Ô, mano. Oxê. Ô, Charles. Parou, Charles. Mano, você vai ter que buscar ajuda, cara. Ele tá brincando com nós. Oxê. Ele tá correndo, viado. Wesley. Charles. Mano. Eu tô sentindo alguma presença aqui dentro, cara. Minha lanterna tá ficando fraca, mano. Olha lá. Ih, cara. Galera, tô perdendo a luz, galera. Charles, vamos pegar esse pé. Vambora, cara. Cadê esse cara? Meu Deus, cara. Cara, ele vai atacar nós, mano. Olha aqui. Cara do céu, cadê esse pé, mano? Ô, Wesley. Estou aqui. Ixi. Ô, louco. Charles, ele tá armado, mano. Tá. Mano. Wesley. Wesley, cadê você, cara? Wesley. Vou matar vocês. Mano. Mano, ele tá aqui, viado. Ele tá aqui, mano. Sai daqui. Ô, cara. Mano. Ele tá com arma, mano. Charles, ele tá aqui com a arma, mano. Mano. Ele tá aqui com a arma, viado. Ô, Wesley. Eita, cara. Ó a força que ele tá batendo, mano. Ué, vem. Sai daqui, Charles. Sai daqui. Tá armado, cara. Nossa, cara. Viado do céu. Vocês escondem, Charles. Vem, vem, vem. Apaga, Luiz, apaga, Luiz. Apaga, Luiz. O que que é isso, cara? O que que é isso, cara? O que que é isso, cara? O lugar é teu. Charlie. Oi. Onde que você tá? Mano. Tá lá no filme. Ô, cara, esse bicho tá doido, mano. Tá. Vem aqui, Charles. Vem aqui, Charles. Vem aqui, Charles. Aqui. Morte. Escrito Mortelme. Morte. É mesmo? Ó. Viu? Vamos fazer o seguinte. Você pula aquela janela, pega o carro e vaza. Busca ajuda. Ó. Charles, busca ajuda, mano. Calma aí. Tá. Chave do carro, mano. Vaze. Vaze, mano. Charles! Ô, Charles! Ô, Charles! 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 Socorro! Olha aqui, cara. Alguém me puxou, mano. Olha aqui pra mim, fazendo um favor. Mano, alguém me puxou, Charles. Charles! Vambora, 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 Charles! Sai daqui, Charles! Ei! Tá! Ô, onde você tá morrendo? Oxi! Tá bom, né? Ô, mano! Onde é que você tava? Tava fazendo uma onda. Quem que me puxou? Não sei. Charles! Não... Não foi ele que me puxou? Não. O que que você viu me puxar? A lanterna foi alimentar, eu não vi nada. Nada, 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 nada. Eu tava fazendo uma onda, Charles. Não foi você que me puxou? Viu? Vamo vazar daqui, mano. Entendeu? Mano, não sei. Alguma coisa... Depois você vê no vídeo o que aconteceu. Olha aqui o que aconteceu. Filma aqui. Tem alguém? Olha aqui. Filma aqui. Isso que aconteceu. Vambora. Vambora, mano. Corta a câmera. A gente vai fazer esse final aqui, né, rapaziada? É... A gente já tá aqui em frente ao hospital. A gente não sabe muito bem o que que aconteceu lá dentro. Foi uma loucura, mano. Você sumiu, ficou mexendo com nós. Você não tava brincando? Eu não lembro nada. Eu nem lembro. Às vezes você não tava só zoando com nós? Não lembro. Você tem certeza? Não tô zoando não. É... Não foi você que me puxou? Eu vou olhar nas câmeras, mano. Não lembro do nome. Charles! Alguma coisa me puxou, não puxou? Puxou, mas eu não pude ver. Tá na lanterna, claro, bem no olho. Cara... Galera, foi um vídeo meio maluco. Não sei o que aconteceu. Esse hospital aqui, ele tem muitos... Vamos supor, ele tem muita coisa assim de segredos. Mas a gente vai descobrindo, galera, conforme a gente for vindo gravar aqui. E é o seguinte, galera. Então deixa o seu like. A gente tá cansado. Feliz Natal pra todo mundo aí. Esse vídeo tá sendo domingo. Mas Feliz Natal. Já é Natal, galera. É... Que hora que é, irmão? Deixa eu olhar no celular. Quase quatro horas. Quase quatro horas da manhã, né? Galera, já é... Ah, mas você tá gravando. Como é que eu vou olhar a hora? Galera, já passei umas quatro horas da manhã. A gente tá indo embora. Passar o Natalzão. Partiu? Partiu. Galera, essa foi mais uma Investigação Paranormal. Tchau. 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 Tchau.